Música Reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. A conversão é um processo lento e árduo. Várias vezes, Jesus explicou aos discípulos qual é a característica de seu messianismo. Ele veio para dar a vida por todos. Está entre nós para servir ao Pai, e para revelar ao Pai as pessoas, não para se engrandecer e para ser servido. Surdos às palavras e cegos às atitudes de Jesus, os apóstolos disputam o primeiro lugar. A presença da criança oferece a Jesus imagem forte de simplicidade, pureza, abertura à partilha, à fraternidade, ao perdão. Esses são os valores do reino, que Jesus está implantando, e que seus discípulos precisam assimilar. Imbuídos dessa espiritualidade, de ser o menor, todos saem ganhando, porque o espírito da disputa não existiria mais. A comunidade dos discípulos de Jesus é servidora de todos, um exemplo real, para que o nosso coração seja simples como o coração das crianças. Outro aspecto importante é a tolerância com as pessoas de fora do grupo em que vivemos. Jesus ensina, pois quem não está contra vocês, está a favor de vocês. Ao contrário do que se imagina, os apóstolos não têm exclusividade sobre a prática do bem. Rezemos. Senhor, tira de mim toda mania de grandeza, toda soberba. Dá-me a consciência de minha pequeneis, e do dever de amar e servir. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós e faça de nós missionários. Pater noster, quem está em Caelas, santificado o nome de seu nome. Adveniado o seu regno, faz a sua vontade, como em Caelas e na terra. Panem nosso cotidiano da nobis odia, e de muita nobis debita. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amém. 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 Amém.